Emerson Taui, os governadores do Nordeste se reuniram em Brasília. É, os governadores do Nordeste se reuniram em Brasília com ele, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os governadores se uniram para pedir mudanças no projeto de renegociação das dívidas dos estados. Na reunião, os governadores pediram uma isonomia na negociação em relação aos estados superendividados. Disseram que o texto do projeto de Rodrigo Pacheco atende aos grandes devedores, mas quem fez a lição de casa acaba sendo punido, porque manteve as contas em dia e não teve o mesmo benefício. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo respondem por quase 90% do estoque das dívidas. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, articulou esse encontro no Senado. Ela defende que é necessário que os estados menos endividados também sejam contemplados pelo programa de renegociação. Vamos ouvir rapidamente. Não é desejável que os estados menos endividados, inclusive que fizeram o seu dever de casa, como os estados do Nordeste, no processo de renegociação dessas dívidas, eles não sejam exatamente contemplados. O critério do fundo de participação dos estados seja considerado, com vistas a que tenhamos um critério de distribuição que venha no sentido de reduzir as desigualdades e não agravar as desigualdades cada vez mais. Bom, eu quero aqui rapidamente ouvir o João Beluti. João, o que você acha disso? O estado de São Paulo também é injustiçado, não é? Também é injustiçado. É o que mais paga a conta, o que menos tem retorno. E que bom que a governadora pôde voltar das Olimpíadas. Ela foi lá, sabe-se lá fazer o quê. Falar daquele uniforme que foi bastante criticado do Brasil. Agora ela voltou, mas assim, São Paulo, esses estados que respondem pelas dívidas são os que pagam a conta. São os que pagam a conta e têm menos contraprestação dos tributos federais. Então a gente vive nessa falsa federação e a governadora do Rio Grande do Norte vem fazendo um péssimo trabalho, reeleita inclusive, lamentavelmente, o Rio Grande do Norte, um dos estados mais pobres do Brasil e que infelizmente reelegeu a governadora e que agora quer renegociar a dívida nessa falsa federação que vivemos, que acho que o Rio Grande do Norte, como os outros, deveria ter autonomia para responder pelos seus recursos. Não ficar mandando para a União Federal e depois ter que ficar pedindo de volta. Emerson Taui, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, chamou atenção para as dívidas bancárias. É, o governador do Piauí, ele defende que as dívidas dos estados com os bancos, bancos privados, também sejam renegociadas. É uma boa ideia, vamos ouvir. É importante possibilitar que essas dívidas bancárias também sejam renegociadas, seja com a carência, seja com o alongamento no tempo, seja com a redução da taxa. Então a gente vai propor um texto para que ele possa avaliar junto com os consultores do Senado e com os pares do Senado Federal para possibilitar também essa questão de isonomia. Dado que vai ser feito um esforço da União para alongar e diminuir os encargos da dívida dos estados com a União, que também seja feito um esforço da União para reduzir taxa, alongar prazo e aumentar a carência das dívidas bancárias. Tem que renegociar ou não tem que renegociar, Emerson Tawil? É o que nós estamos falando, capês e amigos, a conta vai chegar e está chegando. É passar o pires, né? E aí que eu digo, muitos já falaram, pô, o choro é livre, mas veja só a diferença, a discrepância. Será que o judiciário vai também interferir nessa condição? Como fez nas escolas cívicos militares? E aí fica a dica, não adianta chorar, é preciso fazer uma política séria e de uma prospecção para que não ocorra casos como esse que agora vem acontecendo. Agora, Henrique Krikner, já que é para falar de isonomia, tratamento isonômico, por que a União concentra a maior parte da arrecadação e da destinação das verbas dos estados e dos municípios e é a campeã de gastos e esbanjamentos? Você vê os governadores e prefeitos de pires na mão, desesperados, e a União torrando dinheiro à vontade com a emenda parlamentar. Aí é fácil dizer que um governador não está gerindo bem os seus recursos. Eu queria te ouvir sobre isso. A gente falou aqui já talvez três, quatro vezes sobre o problema da federação brasileira que não existe. Então, de todos os impostos que nós pagamos, dos 100%, 64% vai para o governo federal. De 22% a 25% fica no estadual e só 15% fica nos municípios, que é onde as pessoas de fato vivem. O ex-governador Franco Montoro sempre trazia essa frase dizendo que as pessoas vivem na cidade, não é no Estado nem na União. É na cidade que as pessoas vivem, então tem as suas necessidades mais imediatas. Então, por que a gente paga mais para essa ideia de União que trata de assuntos? E não estou aqui dizendo que não devem ser os impostos. Mas no caso de São Paulo e estados mais desenvolvidos, todo o dinheiro que é enviado não volta. O que volta é irrisório. Então, os estados mais desenvolvidos no Brasil, eles têm que viver com os impostos arrecadados, os estaduais e os municipais. E eles ficam limitados nesse sentido. Enquanto que outros estados que são menores, eles não só, eles não têm a capacidade hoje, mas nunca vão ter. Porque vem dinheiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para abastecer os cofres públicos e alimentar aí esse gasto completamente sem razão que a gente vê nesses estados. Então, falta investimento? Falta. Mas falta também vontade. Porque quem está de barriga cheia, recebendo dinheiro de graça, caindo do céu, não tem a urgência que outros estados mais pobres teriam. Exatamente. E a verdade é a seguinte. Os estados, os municípios, estão aqui no limite prudencial e o gasto com o pessoal e as verbas carimbadas praticamente tornam inexistente o poder de investimento e inovação. Enquanto isso, parece que a reforma tributária vai centralizar tudo e nesse conselho de federação. E aí vai começar ainda mais a ida com pires na mão de prefeitos e governadores. Infelizmente, nosso tempo acabou. Estava tão gostoso. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1, porque o Evandro Cine já está alerta, esperando. Bom programa para você, Evandro Cine. Valeu, Capês. Um abraço para você e para todos aí do Linha de Frente.